Fala, galera! Aqui quem fala, vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas, primeiro de tudo, né, hoje é segunda-feira, então já é de lei, né, quero desejar uma ótima semana pra todo mundo aí. E essa semana vai ser muito interessante, né, porque amanhã provavelmente vai ter atualização massiva. E eu disse provavelmente porque até o momento não foi anunciado pela Epic, tá? Só que olhem só, manos, algumas horas atrás, algumas horas não, alguns minutos atrás, na verdade, foi anunciado lá no Twitter oficial do Fortnite da França que a atualização vai ser amanhã. Só que só foi anunciado no Fortnite da França e logo depois esse tweet foi excluído. Então, manos, não sabemos se a atualização vai ser diária porque não foi anunciada ainda, esse tweet foi excluído, tá ligado? Mas não sei, né, eu acho que ainda vai ser amanhã, então fique ligado nas próximas horas. A Epic Games pode estar fazendo anúncio oficial nas redes sociais, mas fica o aviso, né, que tem chances sim da atualização ser adiada pra quarta-feira, mas não vai passar dessa semana, né? Afinal, a gente sabe que essa semana vai começar o evento de verão, né, tem muita coisa aí pra ser colocada nos arquivos, ou seja, a atualização vai sim acontecer ou amanhã ou na quarta-feira. O meu palpite é que vai ser amanhã ainda, né, horário, todo mundo sabe, vai ser às 5 horas da manhã no horário de Brasília, né, como de costume. Então fique ligado, né, amanhã vão ter muitos vídeos por aqui, né, falando todas as novidades do evento de verão, né, vazamento e tudo. E claro, né, se por algum acaso não for amanhã, quarta-feira vai estar acontecendo essa atualização. E, manos, uma parada importante dessa atualização também é que vai ser vazado pra gente alguns detalhes dessa nova parceria com o Naruto, né? A gente sabe já as 4 skins que vão ser lançadas na quinta-feira, mas a gente ainda tá na dúvida se vai ter mais alguma coisa além só do lançamento dessas skins. E olhem só o que o Yanzitz comentou no seu Twitter, que os desafios de Nindo retornarão junto com a segunda leva de cosméticos do Naruto. E também vai ser possível, né, desbloquear recompensas grátis. Ele falou, né, que o site do Denindo já está pronto, mas só vai ser ativado quando o evento começar oficialmente a partir, né, de quinta-feira, então, 23 de junho. Ou seja, essa é uma notícia muito boa, né, porque de acordo aí com vazamentos vai ter, né, de novo o evento Denindo, né, vamos chamar agora de Denindo 2.0, por conta, então, das novas skins que vão estar chegando. E, manos, eu espero, né, que a recompensa grátis, né, porque no último evento que teve, né, o primeiro, na verdade, teve lá, né, alguns itens gratuitos, mas nada demais, mas teve uma recompensa, né, em específico, que foi essa Delta Kurama, que chamou muita atenção, né, muita gente gostou da recompensa, né, tava lá fazendo as missões pra pegar o item gratuito, porque realmente foi uma recompensa muito da hora liberada pela Epic. Então, estamos na expectativa, né, que se tiver de novo aqui o evento Denindo, tenha uma recompensa, né, no nível aí dessa Delta Kurama. Não sabemos, né, quais recompensas vão ser, né, como eu disse, apenas vazamento, nada 100% confirmado ainda, Epic Games não falou nada, tá ligado? De qualquer forma, se tiver mais informações, né, sobre isso aí ao longo da semana, eu vou estar comentando com vocês. E vamos ver, né, se vai ser vazado já na atualização de amanhã, porque às vezes é vazado alguns itens, né, então se tiver mais itens sendo vazados, além das 4 skins e mochilas, aí que vão estar chegando na quinta, a gente vai saber, né, que o evento já é praticamente confirmado, começando na quinta-feira, dia 23 também. Mas, enfim, né, como eu disse, se tiver mais alguma informação, eu vou estar comentando, e aproveita, né, e já comenta alguma sugestão de algum item, com relação ao Naruto, que poderia ser legal, ser uma recompensa gratuita aí nesse evento, né, assim como as Adel Takurama no ano passado. Enfim, eu quero ver as sugestões aí de vocês. E bom, mano, outra parada que eu separei aqui também, uma coisa, né, que o pessoal tá me pedindo, é sobre o passe de batalha, né, pra eu falar aquela parada, se tá muito adiantado, se tá atrasado no passe, e bom, né, o Yanzitz cometeu sobre isso recentemente no seu Twitter. Olhem só o que ele escreveu aqui, que atualmente, né, já completamos 13% aí da temporada, né, então ainda falta 91 dias, falta bastante tempo, né, mais aí de 3 meses, basicamente, para alcançar o nível 200 do passe hoje, né, que no caso foi ontem, vocês precisam estar, no mínimo, no nível 30. E se você quer chegar no nível 100, né, pelo menos no nível 16. E, manos, lembrando que, como eu sempre falo, isso aqui é baseado em informações, sem contar as missões, tá? Então, se você tem lá muitas missões ainda pra completar, claro, né, que as missões vão dar um up aí no seu nível, tá? Essa é a informação que ele comenta, é sempre tirando, né, a parada das missões, beleza? Então, isso ajuda muito, né, tipo, eu, na temporada passada, eu tava muito atrasado, tipo, eu acho que eu cheguei na última semana no nível 60, por aí. E, em questão de 2, 3 dias, eu peguei o nível 100, né, só fazendo as missões que tinha lá tudo acumulado, então, missão, né, realmente vale muito a pena. De qualquer forma, né, então, tá aí, comenta qual nível você tá, se você tá muito adiantado, se tá atrasado pra pegar o nível 200, qual nível, né, você deseja. Eu, como sempre, né, o meu, sempre a minha meta é nível 100, né, porque eu nunca tenho tanto tempo, assim, de ficar jogando, tá ligado? Só que eu quero ver qual que vai ser a recompensa extra do Darth Vader, que eu comentei até no vídeo de ontem, né, que pode ser que tenha algum estilo extra muito mais da hora, né, porque, tipo assim, na minha opinião, já deu aquela enjoada, aí, dos estilos de super níveis, né, que é sempre mudar a cor ali, cor dourada e tudo, tipo, não que é feio, mas é aquela coisa, que eu não fico tão empolgado em dar minha vida ali pra pegar o nível 200 pra desbloquear essas versões, né. Só que tem alguns estilos, em específico, né, que chamam a atenção e o do Darth Vader, eu tô esperando pra ver qual que vai ser as recompensas extras. Eu espero, né, que tenha uma versão dele sem o traje ali, né, como eu falei ontem, pode ser uma versão dele de Anakin, enfim, né, vamos ver, né, quais recompensas espera o Darth Vader. De qualquer forma, né, então comenta qual nível você já está agora no início aí da temporada. E, rapaziada, outra parada interessante aqui agora falando de curiosidade, é que ontem, dia 19 de junho, completou 4 anos do lançamento da Bomba de Fedor. Sim, manos, ela chegou durante a quarta temporada do primeiro capítulo há muito tempo atrás. Ela está disponível, né, no momento, no modo criativo, mas há muito tempo já ela foi colocada no cofre, né, no modo Battle Royale, no caso. Então tá aí, né, se você lembra do lançamento do item, né, comenta aí se você sente falta dele ou não. Na minha opinião, era um item muito legal, tipo, até acho legal o item, mas não é aquele item que faz muita falta, tá ligado? De qualquer forma, quero saber o que vocês acham desse item aí bem antigo também. E, manos, uma parada importante também, né, pra ficar de olho, é que amanhã, né, vai ser vazado também aí pra gente a skin do clube, né, quer dizer, ela vai ser vazada entre aspas, ela vai ser só colocada nos arquivos, mas geralmente os leakers, né, não conseguem vazar porque a Epic Games, né, fica ali protegendo e tudo mais, né, até a hora do anúncio oficial. Mas, enfim, né, fiquem ligados que a skin do clube, né, vai ser anunciada pra gente oficialmente já nos próximos dias, né, já estamos no final aqui no mês de junho. Então, né, se você é assinante, você gosta de assinar o clube, né, com bastante frequência, fique ligado, então, né, que nos próximos dias vai ter skin anunciado do mês de julho. E pra fechar aqui, manos, eu quero falar a respeito de um bug que tá acontecendo no Salve o Mundo. Olhem só o que a Epic Games colocou no Twitter. Estamos cientes de um problema que está impossibilitando alguns jogadores de acessarem o modo Salve o Mundo. Atualizaremos vocês assim que tivermos mais informações. Então tá aí, né, aí um bug, né, que um pessoal que joga bastante Salve o Mundo pra ficar ligado. A Epic Games não comentou que foi corrigido ainda, assim que for corrigido, claro, né, 100%, eu vou estar comentando aqui com vocês, mas eu acho, né, que como o bug tá acontecendo hoje, ele vai ser corrigido só amanhã, né, quando a atualização massiva chegar, né, já que quando chega a atualização vários bugs são corrigidos. De qualquer forma, né, tá aí um aviso caso você jogue bastante o Salve o Mundo. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixem embaixo nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui pra você ficar ligado, então, que amanhã vai ter a primeira atualização massiva aqui da temporada. Promete ser uma atualização bem importante, né, afinal vai estar chegando no evento de verão, né, muita coisa relacionada com o verão, com certeza vai estar chegando, vai estar sendo vazado e também, né, vão ter aí vazamentos, quem sabe, né, a respeito de itens do Naruto, né, como falei pra vocês, pode estar acontecendo de novo o evento do Naruto, aí com recompensas grátis já nessa quinta-feira. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito. E claro, né, também mande aí pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades interessantes, né, pra ficar ciente que amanhã vão ter vários vídeos aqui no canal, né, porque vai ter atualização, então como sempre eu vou estar trazendo todos os assuntos, as novidades, vazamentos aqui pra vocês o mais rápido possível, então, né, vai ter muita coisa pra ser discutida aqui com vocês amanhã. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou, e eu fui!